É um prazer te atender, você passou pela nossa segunda consulta e aí nós começamos o tratamento. Você recebeu uma receita de toda a medicação, suplementação que você vai fazer uso. A princípio você vai fazer uso dessa medicação por dois meses. Acabando essa medicação é pra você retornar, você vai repetir uma parte dos exames e retornar com esses exames prontos. Caso você atrase em agendar esse retorno e a medicação acabar, fique totalmente à vontade e entre em contato com a nossa equipe que nós vamos providenciar a renovação da sua receita pra você continuar usando até você vir. Se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer detalhe do seu tratamento, fique totalmente à vontade pra entrar em contato com a nossa equipe. Nós iremos te dar o suporte todo necessário durante todo o seu tratamento. Vai ser um prazer cuidar de você, vai ser um prazer melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida.